Em casos difíceis, peça a mãe que passe na frente. Nossa Senhora é uma das santas que mais trabalha a seus devotos, resolvendo problemas e atendendo vários tipos de pedidos. Quando há problemas sérios a resolver, que os caminhos estão tortuosos, que uma questão não se resolve no trabalho ou na família, muitos devotos têm solicitado a Nossa Senhora que intervenha a seu favor. Nossa Senhora é o símbolo da esperança, Maria é um sinal visível de que Deus eleva os humildes. Em tempos de tribulações, peça pela intercessão da santa para alcançar a serenidade necessária para a vivência de novos desafios. Oração Maria passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos. abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que não podemos resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de haver te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Oração para os momentos difíceis Senhora, vós conheceis como o nosso coração é assaltado por tantas dificuldades. Temos de lutar para conservar intacta a nossa fé, nesta hora em que são tantos os que não acreditam. Temos de lutar para conservar intacta a nossa pureza, nesta hora em que o mundo é uma gigantesca organização do mal. Temos de lutar para conservar vibrante o nosso entusiasmo, nesta hora em que os homens apenas se preocupam com os bens materiais. Para que a nossa fé se mantenha inquebrantável, sede vós a nossa defensora, ó Virgem Maria. Para que o mal não nos domine, e para que não semeie ruínas incertezas em nossas almas, sede vós a nossa defesa, ó Virgem Maria. Para que os maus afetos não enfraqueçam as nossas forças e não destruam o nosso coração, sede nossa defesa, ó Virgem Maria. Para que conservemos intactos os nossos entusiasmos, Virgem Maria, sede vós o nosso alento. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Em casos difíceis, peça a Mãe que passe na frente. Nossa Senhora é uma das santas que mais trabalha a seus devotos, resolvendo problemas e atendendo vários tipos de pedidos. Quando há problemas sérios a resolver, que os caminhos estão tortuosos, que uma questão não se resolve no trabalho ou na família. Muitos devotos têm solicitado a Nossa Senhora que intervenha a seu favor. Nossa Senhora é o símbolo da esperança, Maria é um sinal visível de que Deus eleva os humildes. Em tempos de tripulações, peça pela intercessão da Santa para alcançar a serenidade necessária para a vivência de novos desafios. Oração Maria passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que não podemos resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os fangores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de haver te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Oração para os momentos difíceis. Senhora, vós conheceis como o nosso coração é assaltado por tantas dificuldades. Temos de lutar para conservar intacta a nossa fé, nesta hora em que são tantos os que não acreditam. Temos de lutar para conservar intacta a nossa pureza, nesta hora em que o mundo é uma gigantesca organização do mal. Temos de lutar para conservar vibrante o nosso entusiasmo, nesta hora em que os homens apenas se preocupam com os bens materiais. Para que a nossa fé se mantenha inquebrantável, sede vós a nossa defensora, ó Virgem Maria. Para que o mal não nos domine e para que não semeie ruínas e certezas em nossas almas, sede vós a nossa defesa, ó Virgem Maria. Para que os maus afetos não enfraqueçam as nossas forças e não destruam o nosso coração. Sede vós a nossa defesa, ó Virgem Maria, para que os maus afetos não enfraqueçam as nossas almas, sede vós o nosso alento. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria passa na frente da minha casa. Da minha casa, Maria passa à frente. De quem entra e de quem sai da minha casa, Maria passa à frente. De cada cômodo da minha casa, Maria passa à frente. De cada pessoa que passa em frente à minha casa, Maria passa à frente. De toda notícia correspondência que chega à minha casa, Maria passa à frente. De tudo que existe em minha casa, Maria passa à frente. Dos meus animais de estimação, Maria passa à frente. Dos meus vizinhos, Maria passa à frente. Para que sejamos protegidos de assaltos, acidentes, incêndios e sequestros, Maria passa à frente. Para que sejamos poupados de inundações, raios e tempestades, tremores, ventos fortes, Maria passa à frente. Para que a infelicidade e a infidelidade nunca nos visitem, Maria passa à frente. Para que as pragas e as maldições nunca tenham vez, Maria passa à frente. Para que sejamos guardados da inveja e do ciúme, Maria passa à frente. Para que sejamos guardados do mal-olhado e dos maus agouros, Maria passa à frente. Para que sejamos poupados da morte cruel e repentina, Maria passa à frente. Para que não nos atormentem cenas terríveis, visões espantosas e sonhos pavorosos, Maria passa à frente. Das pragas e maldições, Maria passa à frente. Para que os anjos maus partam em retirada de nossa casa, Maria passa à frente. Para que sejamos libertos das investidas do demônio, Maria passa à frente. Para que nossa casa seja uma casa de oração, Maria passa à frente. Oração Maria passa na frente. Maria passa à frente. Vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a senhora com o poder de teu filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Em casos difíceis, peça a mãe que passe na frente. Nossa Senhora é uma das santas que mais trabalha a seus devotos, resolvendo problemas e atendendo vários tipos de pedidos. Quando há problemas sérios a resolver, que os caminhos estão tortuosos, que uma questão não se resolve no trabalho ou na família. Muitos devotos têm solicitado a Nossa Senhora que intervenha a seu favor. Nossa Senhora é o símbolo da esperança. Maria, é um sinal visível de que Deus eleva os humildes. Em tempos de tribulações, peça pela intercessão da Santa para alcançar a serenidade necessária para a vivência de novos desafios. Oração Maria passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos. Abrindo portas e portões. Abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que não podemos resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de haver te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Oração para os momentos difíceis. Senhora, vós conheceis como o nosso coração é assaltado por tantas dificuldades. Temos de lutar para conservar intacta a nossa fé, nesta hora em que são tantos os que não acreditam. Temos de lutar para conservar intacta a nossa pureza, nesta hora em que o mundo é uma gigantesca organização do mal. Temos de lutar para conservar vibrante o nosso entusiasmo, nesta hora em que os homens apenas se preocupam com os leis materiais. Para que a nossa fé se mantenha inquebrantável, sede vós a nossa defensora, ó Virgem Maria. Para que o mal não nos domine e para que não semeie ruínas e certezas em nossas almas, sede vós a nossa defesa, ó Virgem Maria. Para que os maus afetos não enfraqueçam as nossas forças e não destruam o nosso coração. Sede vós a nossa defesa, ó Virgem Maria, sede vós o nosso alento. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso rei entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria passa na frente da minha casa. Da minha casa, Maria passa à frente. De quem entra e de quem sai da minha casa, Maria passa à frente. De cada cômodo da minha casa, Maria passa à frente. De cada pessoa que passa em frente à minha casa, Maria passa à frente. De toda notícia correspondência que chega à minha casa, Maria passa à frente. De tudo que existe em minha casa, Maria passa à frente. Dos meus animais de estimação, Maria passa à frente. Dos meus vizinhos, Maria passa à frente. Para que sejamos protegidos de assaltos, acidentes, incêndios e sequestros, Maria passa à frente. Para que sejamos poupados de inundações, raios e tempestades, tremores, ventos fortes, Maria passa à frente. Para que a infelicidade e a infidelidade nunca nos visitem, Maria passa à frente. Para que as pragas e as maldições nunca tenham vez, Maria passa à frente. Para que sejamos guardados da inveja e do ciúme, Maria passa à frente. Para que sejamos guardados do mau olhado e dos maus agouros, Maria passa à frente. Para que sejamos poupados da morte cruel e repentina, Maria passa à frente. Para que não nos atormentem cenas terríveis, visões espantosas e sonhos pavorosos, Maria passa à frente. Das pragas e maldições, Maria passa à frente. Para que os anjos maus partam em retirada de nossa casa, Maria passa à frente. Para que sejamos libertos das investidas do demônio, Maria passa à frente. Para que nossa casa seja uma casa de oração, Maria passa à frente. Oração Maria passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a senhora, com o poder de teu filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Em casos difíceis, peça à mãe que passe na frente. Nossa Senhora é uma das santas que mais trabalha a seus devotos, resolvendo problemas e atendendo vários tipos de pedidos. Quando há problemas sérios a resolver, que os caminhos estão tortuosos, que uma questão não se resolve no trabalho ou na família. Muitos devotos têm solicitado a Nossa Senhora que intervém a seu favor. Nossa Senhora é o símbolo da esperança. Maria é um sinal visível de que Deus eleva os unidos. Em tempos de tribulações, peça pela intercessão da Santa para alcançar a serenidade necessária para a vivência de novos desafios. Oração Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que não podemos resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de haver te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Oração para os momentos difíceis Senhora, vós conheceis como o nosso coração é assaltado por tantas dificuldades. Temos de lutar para conservar o impacto da nossa fé. Nesta hora em que são tantos os que não acreditam. Temos de lutar para conservar o impacto da nossa pureza. Nesta hora em que o mundo é uma gigantesca organização do mal. Temos de lutar para conservar vibrante o nosso entusiasmo. Nesta hora em que os homens apenas se preocupam com os bens materiais. Para que a nossa fé se mantenha inquebrantável. Sede vós a nossa defensora, ó Virgem Maria. Para que o mal não nos domine. E para que não semeie comidas incertezas em nossas almas. Sede vós a nossa defesa, ó Virgem Maria. Para que os maus afetos não enfraqueçam as nossas forças e não destruam o nosso coração. Sede nossa defesa, ó Virgem Maria. Para que consertemos intactos os nossos entusiasmos. Virgem Maria, sede vós o nosso aluno. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria passa na frente da minha casa. Da minha casa, Maria passa a frente. De quem entra e de quem sai da minha casa, Maria passa a frente. De cada cômoda da minha casa, Maria passa a frente. De cada pessoa que passa em frente à minha casa, Maria passa a frente. De toda notícia e correspondência que chega à minha casa, Maria passa a frente. De tudo que existe em minha casa, Maria passa a frente. Dos meus animais de estimação, Maria passa a frente. Dos meus vizinhos, Maria passa a frente. Para que sejamos protegidos de assaltos, acidentes, incêndios e sequestros, Maria passa a frente. Para que sejamos poupados de raios e tempestades, tremores, ventos fortes, Maria passa a frente. Para que a infelicidade e infidelidade nunca nos visitem, Maria passa a frente. Para que as pragas e as maldições nunca tenham vez, Maria passa a frente. Para que sejamos guardados da inveja e do ciúme, Maria passa a frente. Para que sejamos guardados do mau olhado e dos maus adoros, Maria passa a frente. Para que sejamos poupados da morte cruel e repentina, Maria passa a frente. Para que não nos atormentem cenas terríveis, missões espantosas e sumos pavorosos, Maria passa a frente. Para que os anjos maus partam em retirada de nossa casa, Maria passa a frente. Para que sejamos libertos das investidas do demônio, Maria passa a frente. Para que nossa casa seja uma casa de oração, Maria passa a frente. Oração Maria passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a senhora com o poder de teu filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém.